Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALIASSO. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALIASSO e utilize também o link, sempre o link na descrição, fechou? Tamo junto galera, e bora pro vídeo. 4, 3, 2, 1... Começou! Imperial Sportsbet vs. Iturus. É Brasil contra a Argentina. Imperial 20, Dona Morte, Ver. Voltalha, Tchelo, Vini, ele. Professor Tirapalen! É! Brasil! Cala o calãozinho. Voltalha pegando a informação. Tanto aí do meio falso, quanto do safão. Ai, ai! Ai! Nossa, caiu o Voltalha, era o homem da B. O reversivo vai abrindo, o Vini vai chegando. Quer fazer esse smoke pra poder aí, ó, chegar a colar. Ele quer colar, ó. Bomba sendo plantada. De longe a do Albereta. Ela é efetiva também, já tomou um dano ali o Fez, mas não foi muito. O Vini tem que colar. Já mata o primeiro, mata o segundo ali. Beleza! 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 Tá legal isso daqui, tá legal! Beleza! Legal! Vão bora, 4x2! Mano, essa Zig Zower de segundo round é exótico, hein, mano? Ela é. Ele tá full bomba ainda, mano. Cara, e é... Ó, o falenzão de ump. Olha a ump do professor! Olha a ump do professor! Fala da ump dele, velho! O Vini tá só esperando. O posicionamento é bom. O Boltz vai molotovar. Quando vê, ó, vai molotovar. Já pegou uma kill. O Thalya agora deixa a HE. Não tinha smoke, né? Pra ter emocionado, mas já tamo no partido. E é um round aí, ó, importantíssimo justamente pra quebrar a economia dele. A gente tá vendo aí a estreia, né, do Cello aí num RMR pelo time da Imperial num grande campeonato, tipo, né? Expectativas pro Cello, velho. Então, foi meio que um insta, tipo, o Fer morreu, o Fallen já saiu pra M4, velho. Nossa, olha o jogo! Beleza, Fallen. Ai, que que é isso, cara? Mais um 4x2. O Vini, ZigZaw, a gente tá... Meu amigo! É uma pena que vai ser no mesmo horário de Team One e Liquid, que também é um jogo que eu queria ver muito, mano. É. Cara, a gente foi até meio que sortudo num rolê. Você viu, assim, a tabela como um todo? Tem muitos momentos que o Brasil vai jogar e o EMA vai jogar, né? Eles deram uma separada, né? É, tem dois horários, né, que a gente vai poder não perder BR. Beleza, Fallen. Aqui tem round. Aqui tem round. Era 4x2? Quer dizer, era 4x3 deles e agora tá 3x2 nosso. Ai, que... Tá zoado, tá zoado. Ai, ai. É, é... Beleza! 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 Tá pro infernal, presenteando aí, tamo junto. 1-4-1 e quebrar a economia. Esse é o round de quebrar a economia dos caras, velho. Ai, resistente, matou. Beleza, Fallen. Caramba, caiu. Tempo, tempo, tempo. Meu Deus. Tempo, tempo. Não plantou, não plantou. Não plantou. Deu nós, porra. Beleza, Fallen. Ele beitou. Ele beitou, o Tchelo tá olhando. Hum, caiu. Beleza, Fallen. Que lindo, que lindo, Fallen. Que legal, Fallen. Que legal. Valeu, valeu. O Vitor já matou o Meyer. Os dois tão no caminhão. 5x3. 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 E aí acaba que esse full armado nunca vem porque você tá pela quebrada dos caras sempre, né? Com certeza, velho. E a gente tem no jogo, né? Fúria 6, Infinity 1, Tigrão. Bom momento aí da Fúria. Anciente e Fúria de CT. É, lembrando uma parada, né, velho? Que os High Seeds, né? Eles escolhem um lado, né? Se é o melhor jogo, correto? Então... O time que quer chegar, velho. Pra mim tem três mapas que tem cheiro de melhor de um. Inferno, Mirage e Dust 2, velho. São mapas que eu acho que dá pra ter um certo equilíbrio aí, mano. Beleza, Boltz. Beleza. É, agora deu uma estabilizada boa no financeiro do Imperial. Essa avançada do Fer aí, ó, ligação. E tem avançada na fonte, ó. O Cielo, ó. O Cielo pegou uma aqui, o Maier devolve. O Fer já segura, né, justamente trabalhando, ó. O X3 aqui, ó. O Reversivo se arriscando. Ele quer achar alguma coisa. Então acha. Então toma. E a economia vai ficando boa. O Imperial fazendo que o time superior tem que fazer com o time, né, porra. Não, não deixa nem respirar, né. Não dá espaço pra fazer a Zezé que mata na raiz tudo, né. Ele tá soltinho, hein. Marota. É, inclusive, uma parada que a gente gosta muito. Opa, que isso, velho. Sabe, Nanatinho. Reversivo Inoxi. Fizeram aí a flash perfeitinha. Eles entraram no Tech Nine. Aí Luchov, esse Luchov é bom, hein. Ele não tá com tantos freds, mas os freds ele pegou de qualidade. Aqui é guardar, velho. Se o Fallen quiser guardar, o Fallen, o Fer, guardar esse M4, essa W, não vai ser nada mal aqui, velho. O que eu ia falar é uma coisa que a gente gosta muito. Voltou. O Fer falou, não é aqui, não é aqui, ó. Não tem ninguém. Ele tá ali esperando. Tem esse negócio de ver o pezinho, Tigrão, ó. Ó, ó. Quem vê primeiro? Ah, a Dona Morte é rápida, velho. Quase. Acabarra o Cruz também, tamo junto. Beleza, Fallen. Mais umzinho, Fallen, mais umzinho. Ou valoriza. Isso, valorizou. E ele consegue soltar essa HE aí. Ah, C4 é B, é fake B, Tigrão. Ó lá, beleza. Opa. E aí o Nox vai ter que fazer aí um milagre, velho. Beleza. Ai. 8x2. É, ô. Ai, que delícia. Ai, valeu, valeu. E aí, ele foi na flecha do Reversive, né? É, mas acho que teve um CT também. Teve. Ó. A perfeitinha tá aí. O Cello tá de olho. Vem a Smoke pra gente conseguir avançar ali de CT. 4x3. Vantagem nossa aí no round. 46 segundos. A gente tem o jogo da Fúria 10, Infinity 2. Parece que o safe tá a papo de 20 barra 5, Tigrão. Cello. Beleza. O Tchela acabou caindo, mas o Vini ganhou a trocação no caminhão. É 3x1. Reversive. Tá com, né? Não tem tanto tempo. Não tinha. Perfeito. Formato suíço aí. Primeiro dia. O dia mais emocionante, né, velho? Olha. O dia é legal demais, ó. Todos os times jogam duas vezes hoje aí. É. Beleza, Fallen. Ele não esperava que o Fallen... Ih, o Feira, a Dona Morte abriu a porta da ligação. Pegou dois de costas. Cara, não tá deixando respirar, viu, velho? Décimo segundo round. Cara, esse mapa é Brasil, Tigrão. Esse mapa... Olha a Overpass aí, velho. Esse mapa, ele sorri pra gente, velho. Porque, assim, tem a parada que eu acho, assim... A Imperial é favorita aqui? É. Mas dá pra engrossar a saca? A gente tá vendo que... Ah, dá. É perigoso esse jogo aí. Não é? Pegar um Isurus é perigoso. Ontem a gente viu uma Phase contra a Gamer Legend, Tigrão. Talvez a melhor MD1 do ano, Tigrão. E, pô, a Phase sofreu pra caramba pra ganhar de uma Gamer Legend. Né? Vamos imaginar que se a Imperial é a Phase, a Isurus poderia ser uma Gamer Legend. E você começar abrindo já uma diferença legal, ganhar, né? Se Deus quiser a gente ganhar esse mapa aí com uma certa tranquilidade. Que tava assistindo Phase contra a Gamer Legend. Tu é tarado, por acaso, é? Cara, eu fui obrigado a assistir esse jogo, Tigrão. Porque eu falei assim... Eu botei ontem, né? Falei, pô... O amor ao CS tem limite, né? E seis da manhã ia ter o Bad News Eagle contra Eternal Fire e tal, não sei o quê. E aí eu achei que o primeiro jogo... Falei assim, pô, o meu amor tem limite, porém eu tenho que chegar pro jogo da minha, da sua, da nossa Astralis, correto? Nossa. Ontem teve um jogão. E tá sem config, né? Tá sem config, né? Mas ontem... Opa! O Snip, né? Exatamente, Astralis e Nip é um clássico, é legal, não é? Bom jogo, bom jogo. E aí eu cheguei pra ver esse jogo, Tigrão. Mas aí você acredita que aqueles horrorosos da Face demorou tanto pra ganhar daqueles horrorosos da Gamer Legend que eu fui obrigado a ouvir o pegar o final do jogo e a prorrogação inteira, velho? E aí tu nem viu o Astralis? Não, eu vi. Porque era na sequência, entendeu? Eles meio que obrigaram o mundo a assistir eles, entendeu? Entendi. Então eu peguei esse final aí. E dá o Challenger pra gente. Gente, eu quero assistir eles no Challenger e ir no Legends, não é isso? Ô, cabe. Eu acho que é isso, velho. Ou vai direto pro Legends. Luchov, que isso? O Luchov tem impacto, velho. O Meier consegue? O Challenger conseguiu boas kills, deixou... Olha a vida. 19 de HP no Luchov, 11 no Meier. O problema é que o Fallen tá de AW. Beleza, professor. E agora você já sabe. Ele fala, Fê, eu vou pulando pra você e você mata o cara. Isso é bonito demais, Tigrão, ó. Ó, o Fallen, ele só vai achar. Ó lá. Ele vai olhar aqui, ele vai olhar lá, ele vai uspar o cara. E aí, tá aí. Jogou demais, Fê. O Milde, o Fallen, né, com 5 pontos... É, pode ser o Limit do Quake de level, velho. Essa amizade do Quake, ela é dura, mano. Pô, eu tô dando o meu melhor aqui, velho. Tendo que aprender tudo do 0-0, movimentação, um trilhão de coisa, velho. Pega o Prata Sim, os caras nem me parabenizam. Tá legal, Fê, o timing bom. Essa hora vai chegar. 4, 3. Ué, não olhou o fundo? Tempo. Beleza, que beleza, Tigrão. Que beleza, e 3 é a doida. Você tá de chocada por não saber montar time, o time 3 tinha a handicap. Beleza. Tem isso, tem isso. Ele é lúcido, viu? Lúcido. Lúcido. E aí, ele falou. Ele falou, não, daqui a pouco eu já tô indo dormir, porque amanhã cedo eu tô lá. E acho que foi um pouco a mais. Vazou, vazou aí, hein? Tá vazando. E voltamos, né? Eu, mano, eu tô pelo pistolzinho aqui, sem muita fofoca. Imperial 13, Zulus 2, 16º round. Mas é um espetáculo, né, Tigrão? Porra. Eu também curto ver, ver, ver. Olha. Desde quando eu fico assistindo, você nem fala nada, tá ligado? Só na... Só na miúda, né? Só na miúda. Melhor live é do Velho Vamp. É, não é? Cara, você tem que ter um gosto refinado, cara. Exatamente. É como um bourbon a live do Velho Vamp, Tigrão. Você gosta de bourbon? Eu não sei o que é isso, mano. Eu também não sei, mas falando que é bom. É o uísque, né? É o uísque? É coisa refinada, Tigrão. Coisa refinada. Não tem esse paladar pra bebida. Mas pra live eu tenho, eu acho, velho. Noxi. Que isso, Casimiro, que isso? Muito obrigado, meu rei. Olha aí o poder do Vasco. A história do Vasco é maravilhosa, velho. Muito obrigado, meu rei Zola. Tamo junto aí. Olha o Tia aí que acabou. Tá ligado no Rio de Janeiro aí, viu, velho? Dropando 100 suns pra rapaziada aí. Agradeço. A Casimiro. Tamo junto, irmão. Muito obrigado. A C4 já tá plantada no 4x2. Eles entregaram o 4x2 pra gente no pistol deles. Vamos ver se a gente vai ser amigo deles e devolver esse 4x2 ou se não. Se a gente vai logo passar aí todo mundo na bala. Muito obrigado, velho. E abriu 14x2. Deco. Já cai o Meyer. Então temos aí duas kills pro Tielo, duas pro Vini. O Deco já tá exportado também. Impossível o round pra ele. Calma. Só nos áudios aí. Mano, a galera me falou que você assistiu o meu vídeo. Reverse. Vai tentando... E achou. Ia tentando achar e achou. Beleza, Fer. O Fer tá... O Fer tá on, hein? O Fer tá com a mirinha de atleta, Tigrão. Ai, como eu gosto dessa mirinha de atleta, velho. Mano. Tem certos players que quando tá on tem um negócio diferente, né, velho? O Fer, quando tá on, é... Porra, é muito da hora de assistir. É... É mira de atleta, velho. Aí, velho. Que porra. Caramba, velho. Pancada. Independente do que acontecesse, pai. É? Ele tá bom. O Izurus entregou isso aqui. Pelo. Eu quero... Eu tô pelo espanco hoje, velho. Voltalha, Fallen, consegue aqui. O Deku tá queimando agora. É só Luchov. Pensou que tinha matado. Olha aí. Caio Luchov pode comemorar Imperial e Fúria 1-0, velho. Beleza. Marca no simulador, Gal. Tô marcando. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma